de Nossa Senhora Aparecida, Tocalva e Maria. Vamos lá. Adriano. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Nós estamos com o clonado Zaratini, já foi desclonado o telefone dele, ele voltou à vida. Temos um outro que ressuscitou, que está voltando agora, que é o Bira, que foi, bateu lá e voltou. É um exemplo de vida, de dignidade e de conduta. Companheiro doutor Ubiratã, médico, pneumologista do INCOR, que deu a primeira entrevista nessas lives dessa série e hoje está vindo para cá para falar sobre o pós-pandemia. E a coisa mais bonita, que quando a gente divulgava os boletins que vinham lá sobre o Bira, mandados pela filha do Zé Luiz Del Roio, a Lavínia e tal, a repercussão que tinha positiva em todos os grupos pela torcida, das mais variadas correntes de opinião, de pensamento, desde o Allan, Sokol, todo mundo, puta, mas esse cara é um gigante e tal. E lamentar a perda do companheiro Zé Mentor, que não conseguiu superar essa enorme dificuldade que veio a sucumbir na convite. Então, como o Donato hoje está envolvido nas atividades da Câmara, então quem vai tocar essa entrevista hoje é o Zaratini e eu, e hoje o nosso personagem é o doutor Ubiratã, que deu a nossa primeira entrevista, foi muito importante, depois daquela entrevista que ele deu para o jornal O Valor, sobre a produção de equipamentos a partir da indústria nacional. Então, para seguir a nossa tradição, o Zaratini vai dar uma informação do que está lá rolando em Brasília, hoje, que o dia foi quentíssimo, com essas decisões do Supremo, o negócio da Lava Jato, e a gente podia adotar uma consigna que é o seguinte, abrir os arquivos da Lava Jato é tão importante quanto abrir os arquivos da ditadura. Lá nasceu o golpe e a intervenção americana. Zaratini, com a palavra. É isso mesmo, Adriano. Boa noite aí, Adriano. Boa noite, Ibira. É um prazer recebê-lo aqui novamente. É um prazer a gente poder bater um papo, fazer um balanço aí do que está acontecendo com essa situação da pandemia. E, realmente, Adriano, você tem toda a razão. Nós precisamos investigar a Lava Jato. Tanto que já existe um pedido de CPI, que já tem as assinaturas, feito pelo André Figueiredo, do PDT. Nós estamos apresentando um novo pedido agora, mais amplo, porque as coisas avançaram muito. O Intercept fez todas aquelas... revelou todas aquelas conversas entre o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, e outros membros lá da Força Tarefa, que revelam a manipulação da Lava Jato. Depois, também, tem todo esse confronto que surgiu agora entre o Aras, o Procurador-Geral da República, e a Força Tarefa da Lava Jato. Incrível. Eu estava no carro, hoje, ouvindo o Merval Pereira, da Rede Globo, atacando o Aras, atacando o PT, dizendo que o Aras foi dar entrevista numa TV da internet do PT, onde já se viu isso. E que, nessa entrevista, ele disse, revelou que a Força Tarefa tem 38 mil nomes que têm investigação. Porque é aquela história, Adriano, o cara grampeia uma conversa, aí, essa conversa, o cara fala de um outro assunto com o terceiro cara, o terceiro cara é grampeado também. Esse terceiro fala com o outro e vão grampeando todo mundo. É o tal do Guardião. É um computador que organiza todos os grampeamentos de celular. Eles montaram uma verdadeira central de arapongagem para tentar atacar toda a esquerda e identificar os contatos da rede que eles chamam de rede de corrupção, que, na verdade, é a esquerda, principalmente. Juntaram, foram atrás de empresários para argumentar que esses empresários estariam comprando parlamentares, comprando partidos, quando, na verdade, nós vivemos aquele longo período com as doações empresariais e aí eles passaram a vincular doação empresarial com política. E tem um processo, Adriano, eu vou cumpridar um pouquinho mais aqui, tem um processo contra o Lula que é um negócio fantástico. O Fernando Henrique, lá no governo dele, em 1998, fez uma medida provisória para o setor automobilístico para possibilitar a instalação da Ford na Bahia, em 1998. E instalou um sistema, um sistema tributário para que isso ocorresse. O Lula renovou esse sistema uma vez e depois renovou a segunda vez através de medidas provisórias. Eles acusam o Lula de ter atuado em favor da indústria automobilística para receber propina de uma coisa que começou com o Fernando Henrique. Lógico que eles não foram atrás do Fernando Henrique, mas começou lá com o Fernando Henrique, gerou emprego em vários estados do Brasil na indústria automobilística e o Lula prosseguiu aquilo, simplesmente deu continuidade. Então, para você ver, é um dos processos contra o Lula, um dos processos que está caminhando aí. Daqui a pouco vão julgar. Então, gente, é precisamos investigar a Lava Jato, o Procurador-Geral da República fez essa revelação que tem que ser investigada também. E, como diz o Merval Pereira, a Lava Jato está sendo atacada, porque também o Toffoli foi lá e falou não, juiz para ser candidato tem que se afastar oito anos antes. Defendeu essa tese. Rodrigo Maia concordou e nós concordamos também, certo? Que não pode um juiz ficar usando o seu poder para fazer campanha eleitoral como fez o Sérgio Moro todos esses anos. Mas tá bom. Então é isso, Adriano. Vamos falar agora com o Dr. Bira aqui sobre como é que está a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo e o Brasil em relação à pandemia do coronavírus. Bira, dá um quadro aí para nós. Primeiro, eu queria falar da você que teve uma situação dessa dramática, que você ficou hospitalizado quantos dias lá? 24. 24 dias. Praticamente na UTI, né? 16 na UTI. 16 dias na UTI. Tem cara que ainda fala que é uma gripezinha e eu estava no domingo conversando com os bolsonaristas e bolsonaristas do povo assim, gente do povo falando, olha, isso aí não existe. As pessoas morrem de infarto, morrem de câncer, morrem de tudo e aí os médicos botam lá no atestado de óbito que é coronavírus. Isso está muito falado aí no meio do povo, viu Bira? Para tentar dizer que não existe essa epidemia. Bom, a epidemia já matou mais de 90 mil pessoas no Brasil até hoje, né? Exato. 25, quarto disso em São Paulo, no estado de São Paulo e a maior parte aqui na cidade de São Paulo. Um número que se tivesse um governo sério a nível nacional, mesmo aqui em São Paulo eficiente, esse número não deveria ultrapassar um quarto disso. Claro que a epidemia vem, você não tem um medicamento adequado para prevenir e para tratar o vírus. O que você usa quando as pessoas ficam doentes e internam são medicamentos para tentar diminuir a inflamação provocada pelo vírus, ou diminuir as alterações na coagulação do sangue ou diminuir a alteração no rinco já pode dar insuficiência renal, a pessoa tem que fazer diálise, ou seja, você não tem um antibiótico, um anticorpo ou uma substância que você dá e mata o vírus. Você vai tratar as consequências esperando que o corpo seu reaja e passe a produzir imunidade contra o vírus. Isso acontece depois de 10, 15, 20 dias que o corpo começa a reagir de produzir anticorpos nos casos mais graves. Nós, obviamente, sabendo como a epidemia começou na China em dezembro, o primeiro caso, depois janeiro, fevereiro, foi para a Europa, principalmente, além da Coreia, assim, a pura, Itália, depois Espanha, os países da Europa Central, principalmente, e depois Estados Unidos. nós tiveram todas as condições, tínhamos todas as condições de nos preparar adequadamente para enfrentar melhor, seja para fazer diagnóstico como para fazer o tratamento adequado das pessoas e para fazer, principalmente, a prevenção com isolamento precoce. Quando você faz isolamento precoce, no mundo todo, são as medidas mais eficazes para reduzir a ocorrência da doença. não se pode falar em contaminação tipo manada numa doença que mata pessoas. Se fosse uma doença que desse sintomas, mas até sintomas que não fossem muito leves, mas ela não fosse incapacitante, não exigisse internação para quase 20% das pessoas infectadas, não matasse, dependendo do local, 1, 2, 3, 4, 5% das pessoas que são infectadas. Você podia ter um outro comportamento com relação a isolamento, mas uma doença que mata pessoas de todas as idades, mata, e mata principalmente quem tem matado no Brasil, além de idosos, um pedaço da força de trabalho, que tenha sido acometida com sequelas ou óbitos. Você tem isso na categoria da saúde, com milhares de enfermeiros, médicos e todos os profissionais que trabalham em hospitais, que eles estão atendendo as pessoas que têm doença. Muitas delas, quando chegam ao hospital, chegam por outro motivo, eventualmente não sabem que estão infectadas. Os pessoal que estão na área de transporte, os motoristas, cobradores, metroviários, os frigoríficos, que nós estamos usando no Brasil todo. Está certo? Então, uma doença que veio no Brasil trazida por pessoas que viajavam para o exterior, começou aqui no Jardim do Morumbi e se espalhou para o povo que tem, obviamente, menores condições de isolamento pela elevada taxa de desemprego, de sobreemprego, de condições precárias de moradia em muitas situações. Então, nós, se tivéssemos um governo sério, teríamos evitado um excesso de morte muito grande. Isso faz o que permite a gente caracterizar a ação do governo federal como uma ação genocida, porque existia conhecimento suficiente para você tomar medidas nacionais que orientassem os estados e o município e, principalmente, dessas municípios e estados, uma condição de resistir a uma natural pressão do mercado, do capital, que quer ficar em casa o dono e quer que os trabalhadores vão lá ralar. Se você tem um governo federal remando contra a maré, fica mais difícil para os estados, embora achem que eles resistiram no começo, foram cedendo, na minha opinião, de maneira equivocada. Aqui em São Paulo tinha muito discurso na orientação até correta do prefeito da cidade, só que ele não agia. Uma coisa é falar simpaticamente, outra coisa é fazer as coisas. Ou seja, toda a sua rede de saúde, de atenção para identificar pessoas, verificar quem precisa ser isolada, arrumar se a pessoa não tem na casa dela, mora muita gente, não tem quartos para isolamento, não tem condições de ter toalha, lençol, etc, etc, para poder evitar contaminação na casa, tem que, colocá-las em hotéis, colocá-las na rede de CEL, nas escolas que foram interditadas, se oferam funcionamento nesse período. Mas não, há um certo discurso e na prática uma inação completa. As OSs que operam a rede de saúde, cada uma fazendo as coisas do seu jeito, sem uma direção objetiva. Então, o secretário de saúde fala, tem um discurso que é diferente do Bolsonaro, mesmo o prefeito, mas pela inação, pela inatividade, pela incompetência da marca administrativa que eles estão gerindo, tem levado aos mesmos efeitos. Está certo? E somado a isso, não há uma postura nem do Estado, nem do município, de remar contra a moré, contra a questão do desemprego. Por exemplo, nós temos um parque de indústria têxtil, de uma rede de confecções enormes na cidade de São Paulo, na grande de São Paulo. Tem boliviano confeccionando máscara e vendendo a 0,05 reais a máscara para atravessadores que depois vão chegar lá para o HC comprar, para a farmácia comprar, para o posto de saúde comprar, 10, 20 vezes maior. O cara trabalhar lá 10, 12 horas por dia para ganhar uma miséria e era o tipo de atividade que as prefeituras e os estados poderiam organizar e comprar direto, de maneira transparente. Eu estou aqui comprando o preço do mercado que querem me vender 5, 10, eu estou comprando não a 0,05, estou comprando a 2 reais. Estou chutando um preço, não sei qual é o preço adequado pelo trabalho dele. Mas não, isso que fazem aproveitando uma epidemia e sempre nos recetem como os bilionários brasileiros e no mundo todo estão ganhando mais dinheiro durante a pandemia. Nós temos isso, isso a imprensa noticiar. Então, eu acho que a epidemia, primeiro, nós não, foi um, é uma situação muito ruim, inaceitável essa quantidade de mortes. As razões, a incompetência do governo, falta de coordenação nacional no setor saúde e falta de coordenação nacional para que a indústria nacional, ou seja, a capacidade do Brasil, a criatividade brasileira, ou quem não for criativo fosse obrigado a fazer isso, a produzir os insumos aos preços normais, não aumentando o preço de medicamentos ou de equipamentos só porque, estamos vendo, tem pouca, tem uma demanda elevada. Isso exigiria uma coordenação nacional e dos estados mais efetiva, coisa que não tem. Daqui para frente, nós ainda estamos numa epidemia, numa pandemia que não terminou. porque, veja, nós estamos diminuindo os casos em alguns estados, em São Paulo, mas o patamar de casos e de óbvios ainda é elevado. Nós precisamos jogar esse número de casos novos e de óbvios lá para baixo. É inaceitável continuar esse número e essa abertura, especialmente, de atividades não essenciais, que é pressionada de um lado por comerciantes, empresários, e do outro pelo povo que não recebe o auxílio ou o auxílio não dá para sustentar a sua família, que ele precisa estar em busca do trabalho, é uma luta disso, você não tem um amparo adequado do Estado. As pessoas que têm que se afastar do INSS, como não estão tendo perícia, eles recebem um salário mínimo e depois vão pagar a diferença depois. Portanto, muito menos do que uma boa parte receberia se tivesse entrado em auxílio-doença normal. Então, é um massacre, na verdade, para as pessoas. E uma última questão para abordar simplesmente é um descuido no campo da saúde, também com quem já teve a doença. Porque uma parte, todo mundo que ficou internado, quando sai do hospital, tinha que receber uma visita no seu domicílio para saber se ele tem dinheiro para fazer uma superalimentação, para recuperar a massa muscular, toda a capacidade física para ele se recuperar mais rápido, para voltar, seja ao trabalho, fora ou o trabalho na casa dele. Vai lavar roupa, vai limpar a casa, vai ajudar a família, não sei. E isso não tem isso. E as pessoas saem debilitadas, como eu saí, e todos os internados saem com algum grau de debilitação. As pessoas pobres não têm uma orientação sobre o tipo de exercício adequado que o professor de educação física da prefeitura poderia dar, um fisioterapeuta, uma orientação nutricional e apoio para aqueles que não tiveram dinheiro para comprar um pouco de proteína, mais do que tinham comendo regularmente, para aumentar a velocidade de recuperação da saúde das pessoas e, portanto, a normalidade das famílias. Isso não existe. Nós temos sugerido isso em vários debates, mas há, como eu disse, uma inação, pelo menos aqui em São Paulo, em tocar isso de maneira mais adequada. Mesmo os que não se internam, as pessoas que ficam em casa, uma parte delas que não tem, digamos, uma queda da saturação de oxigênio, ou seja, o pulmão está inflamado, mas não chegou a um nível que eu preciso suplementar com um catéter, com alguma coisa. Popularmente, o pessoal fala de balão, mas não existe essa expressão mais há décadas. Na verdade, é um catéter que você coloca no nariz ou, nos casos graves, uma ventilação mecânica. Uma parte das pessoas que ficam em casa, vocês devem conhecer que as pessoas ficam cansadas, ficam limitadas. E essas também precisam com a saúde. É um sistema nacional que tem capilaridade em todos os municípios brasileiros, com todos os seus limites, problemas, muitos deles provocados pela redução dos gastos na saúde, pela retirada dos mais médicos pelo governo federal, inclusive na época com o apoio no passado do senhor Mandetta, que foi o primeiro ministro da saúde, que hoje é elogiado, mas dele, ele é um dos responsáveis pela redução da capacidade de atenção médica da rede primária, das periferias e muitos municípios do Brasil a todos. Então, hoje nós estamos numa situação preocupante e o desafio é, o SUS mostrou que um sistema nacional, universal, que atende a todos, implantado em todos os municípios, tem muita importância para identificar pessoas, para evitar mortalidade, morbidade, portanto, ele precisa ser reforçado. Ao sairmos da epidemia ao longo desse segundo semestre, que é o que esperamos, ele precisa de voltar a ter recursos em níveis adequados, isso significa lutarmos contra os limites da emenda constitucional 95, lutarmos contra as amadas da lei de responsabilidade fiscal e disputarmos recursos para que os municípios e estados, muitos deles, com desaquecimento da economia, vão ter uma queda da arrecadação. Então, o percentual de recursos que vai para a saúde de 15, 20%, depende do município, pode ser, vai ser inferior se não houver uma política nacional de suplementação num quadro em que muita gente, pela pandemia, ficou em casa tendo diabetes, doença crônico, tendo doenças cardiovasculares, doenças pulmonares crônicas, cirurgias, um monte delas para fazer, simples ou complicadas, tudo isso foi postergado. E agora, na medida que você tenta normalizar a atenção à saúde, essas pessoas vão querer fazer uma cirurgia que eles estavam com dois anos tentando operar a próstata, operar a hérnia, operar o joelho, operar a coluna, ou fazer uma cirurgia de válvula cardíaca, ou fazer uma endoscopia, uma broncoscopia, estava agendado, demorou seis meses, quando ia fazer começou a pandemia. Nós não podemos agora deixar que isso se atrase demais novamente para as pessoas que nós vamos aumentar a mortalidade. Na Inglaterra, os primeiros estudos mostraram um aumento da mortalidade por outras doenças, porque as pessoas demoraram, ficaram tanto tempo sem procurar o serviço, aquelas que precisavam procurar. Muita gente, é claro, pode ficar em casa porque as doenças não eram tão graves, mas nós temos uma parte da população que não pode ficar desassistida, mesmo com relação aos medicamentos. Vocês sabem que quem usa medicamento diariamente, isso vale no mundo todo. Existe uma tendência à descontinuidade, da aderência aos medicamentos, porque não é fácil você tomar dois, três, quatro medicamentos anos. Quando você para de vigiar as pessoas, ah, eu estou me sentindo bem, os retornos, a orientação do sistema de saúde é fundamental até para ajudar a aderência da pessoa que tem asma, que tem enfisema, que tem hipertensão, que tem diabetes, que tem hipercoloceromia, é uma questão fundamental. E agora, nós vamos precisar turbinar o SUS, não só do ponto de vista de recursos, mas resolver esse emaranhado de subsistemas privados ou não privados com múltiplas OES que operam no Brasil inteiro e ajuda a desorganizar, porque cada uma tem uma política salarial, cada uma tem uma política, porque elas recebem tantos recursos que elas têm um poder de negociação com os próprios estados e municípios e frequentemente fazem uma política própria. Adriano. Muito bom. Bira, me fala uma coisa. Hoje, o Brasil inteiro e o mundo inteiro discute a questão das vacinas. E aqui no Brasil está se testando a vacina chinesa, parece que tem uma vacina russa que está sendo desenvolvida, também chegou uma notícia que a Johnson & Johnson ia começar, a moderna lá nos Estados Unidos começou. Eu queria que você explicasse para a gente, para o nosso público, o seguinte, o que tem gente como Trump, Bolsonaro, que tem essa postura negacionista e tem até caras de direita, liberal, como o presidente do Uruguai, até o governo paraguaio, até o governo colombiano, são gente de direita e não tem essa postura negacionista. Hoje, o presidente do grupo DASA deu uma enorme entrevista, DASA tem nome comercial de Lavoisier, Delboni, sobre a questão da testagem. Sim. E, apesar do Brasil estar essa loucura, porque, lógico, tem o Mandetta, que aí o Mandetta fez tudo aquilo, mas ainda ficou como referência, já é candidato à presidência da República e depois veio aquele oncologista lá e agora... Os 15, 20 dias do presidente ser oncologista no Rio. O cara era plantão, ele esqueceu de falar, ele era plantonista. Bom, e mudo, plantão, mudo. Falava só por Libras. Aí, agora, vem a intervenção militar lá, nosso amigo da logística lá, que trouxe até o dono da escola de inglês. mas falando coisa sem gozação, com seriedade, vou falar de duas coisas, vacina, testagem e negacionismo. Negacionismo, né? Você vê que o Trump, ele quebrou tanto a cara, está num declínio, quase perdendo a eleição, estamos quase há 90 dias e o cara, o outro mudo e ele falando, ele derruba ele todo dia. explica para a gente isso aqui, essas três coisas para o povo brasileiro entender. Testagem, vacina e negacionismo. Por favor. Negacionismo não vai ser fácil explicar. Mas, bom, vacina, existem centenas de vacinas sendo desenvolvidas no mundo todo, parece que as que poderão chegar a ser utilizadas na população. é essa russa, a chinesa e ela é produzida pela americana moderna e a Oxford. Oxford, que está aqui no Brasil, ela tem operado, tem uma, a testagem está sendo, e a produção será feita junto com a Fiocruz e envolve a escola paulista de medicina. O Instituto Butantan tem uma cooperação com os chineses. e os russos, a informação que eu vi recente desta semana, que eles estão em entendimentos com laboratórios brasileiros públicos e privados que poderão ter vacina produzida ainda este ano. O pessoal da área de imunologia das universidades acha que dificilmente os brasileiros serão vacinados antes de janeiro, dezembro, janeiro, na melhor das hipóteses. O que é na melhor das hipóteses? Se os testes de fase 3 em grandes populações, os efeitos produzirem o nível de anticorpos que previne a doença, comparado com aqueles que não tomaram a vacina, seja uma imunidade persistente, ou seja, que dure, para saber se você vai ter que aplicar uma segunda dose ou não depois de tantos meses e se os efeitos colaterais são, digamos, muito inferiores, muito, muito inferiores aos efeitos benéficos para você produzir a doença. Porque você sabe que todo medicamento e mesmo vacina ao longo da história, às vezes, tem que ser descontinuidade à produção de medicamento e vacina, que no início se mostrou promissor e depois se verificou que os efeitos colaterais eram relevantes. então, aqui no Brasil, é muito difícil a previsão dos infectologistas e imunologistas acham que se tudo correr bem é possível na virada do ano termos vacina. E aí vão ser vacinados os grupos de risco, primeiro. é claro que nós, hoje, em função disso, é fundamental como uma doença que mata muita gente, nós sermos muito rigorosos nesse período até conseguirmos a vacina para evitar a mortalidade. Na realização de teste, o que significa teste? Se eu me infecto, eu começo a ter sintomas, febre, dores no corpo importantes, eu tosse, eu perdo a capacidade de sentir ou dores como sentia, ou do gosto como sentia, ou começar a ficar cansado, eu vou no serviço de saúde e faço um teste de rastro, um cotonete no nariz e na garganta, que é o que dá diagnóstico, não é o teste, no sangue. Se eu sair positivo, eu tenho, primeiro, ficar isolado e precisa saber se eu preciso internar ou não, significa que eu tenho que ser acompanhado diariamente para saber se eu posso permanecer em casa isolado num tratamento domiciliar ou tem que ser indicado uma internação e na internação o tratamento que for adequado para diminuir a inflamação. Agora, eu tenho que identificar quais foram os meus cinco contatos pelo menos e esses cinco contatos têm que ser testados independente de ter sintoma nenhum e aí cada um que der positivo cinco contatos deles e aí nós vamos esrolando e segregando a doença. Isso que deveria ter sido feito desde o começo quando o governo federal prometeram, nós temos aquele ministro anterior que falou em 20 milhões de testes, o Guedes falou em 40 milhões de testes, nada feito. Aí ficaram autorizando o teste em farmácia que não serve para nada. Então, o teste é essencial para orientar o isolamento e, se a gente orienta o isolamento, a gente abrevia a duração da pandemia e volta ao trabalho mais cedo de maneira organizada. a pior coisa é o efeito de sanfona. Eu volto a trabalhar, depois tem um surto, fecho de novo, há uma desorganização da família, das pequenas empresas que ficam, não entram e saem. Você viu o que aconteceu em Campinas, em vários locais, tem que voltar. Isso também está acontecendo em alguns países europeus. Agora a Espanha está com surto, região de Barcelona e algumas outras cidades. Então, isso é uma questão, vacina é isso, o teste é fundamental e tem que ser feito ainda agora. tem que pressionar. Por exemplo, eu conversei ontem e ontem com uma moça de Londrina. A filha dela com suspeito de convívio demora três dias para conseguir fazer o teste e os resultados que vai sair em uma semana. Inaceitável. Vocês têm que quebrar a porta, quebrar o vidro, furar o pneu, porque veja, os três estados do sul que estão sendo atingidos por último tinham todas as condições de providenciar tudo para ser o melhor tratamento possível. Como é que é possível você demorar três dias para agendar um teste e uma semana para receber o resultado? Perde todo o efeito que você pode ter com a testagem. A morada fica andando como se não tiver nada, infectando um monte de gente, né? É inaceitável. É uma coisa que, não, mas eu não tenho... Não, você sozinha não vai resolver isso. Mas procure quem você quiser e não aceite isso passivamente. Tem que botar a boca no trombone de todos os jeitos, especialmente nesses estados que relaxaram a guarda e não providenciaram sequer testagem e tratamento adequado para as pessoas. Então, vocês têm visto isso noticiado na imprensa. do ponto de vista do negacionismo, é mais difícil eu explicar. Eu acho que tem um problema de natureza política, né? Primeiro, há uma certa... Eu não sei se eles querem naturalizar a doença, como teve na Europa, teve na China. Essa doença não é uma coisa brasileira, não é uma coisa americana, veio de fora. Eu acho que eles têm... É muito forte, viu? Mira, isso é muito forte no povo dizer que a culpa é da China. É uma coisa que tem muita gente falando isso, falar que é um vírus que foi a China que mandou esse vírus para destruir os Estados Unidos, o Brasil, sei lá. Está muito forte. Não, tem isso. Não, só deixa eu contribuir. Tem isso que o Zara falou, que é um negócio de fake news que vem pelo celular e disseminou no meio popular de uma forma impressionante. É verdade. Mas eu queria te perguntar, por exemplo, o que é a Rede Globo? Vamos pegar a Rede Globo, que é uma organização de direita. Por que a Rede Globo e até os grupos de comunicação, a Folha, fizeram um divisor de águas entre o mundo da civilização, quem tratou a pandemia e não, quem tratou, quem não tratou. Porque o Racha não foi com o Paulo Guedes. O Racha, que é a Globo e todo mundo fez, foi a hora que veio a pandemia que o cara estava louco, surtou e... traduz para o povo brasileiro, fora esse negócio da disseminação das fake news, que os caras ficam falando que ninguém está morrendo de Covid e tal, faz esse divisor, essa análise que você tem condição de fazer. Por que essa direita mais esclarecida e tal, até o Dória tentou pegar carona, o prefeito aqui, mas depois que o poder empresarial veio falar, e o Donato não está entrando, eu estou preocupado, o negócio das escolas, que você comentasse, por favor, o negócio das escolas. Então, estou te pedindo isso. Por que teve essa direita mais esclarecida, capitalista, que veio para o lado da ciência e os dementes ficaram do negacionismo? E o problema das escolas, que é um assunto do Donato, que ele está se empenhando para caramba. Por favor. Obrigado, Biran. Veja, a categoria médica provavelmente é uma das que votou com maior prevalência no Bolsonaro, pelo menos no segundo turno das eleições passadas. E as suas direções, as direções nacionais, seja do Conselho Federal ou da Associação Médica Brasileira, são alinhadas no governo. No entanto, hoje, as sociedades médicas, provavelmente a maior parte das suas diretorias, das suas diretorias, as categorias, votaram, pelo menos no segundo turno do Bolsonaro, estão hoje em pé de guerra contra o CFM, contra a Associação Médica Brasileira e contra o governo Bolsonaro. E eu acho que essas redes de televisão, grande imprensa, veja, eles têm uma relação de natureza política e ideológica com esse setor das camadas médias mais ou menos esclarecido. Pode ser direito, mas são engenheiros, médicos, uma massa de pessoas esclarecidas, e que eles é muito importante como formadores de opinião estratégicos, na minha opinião, para a Folha, para o Estado, para a Globo. Então, eu acho que a própria Globo, obviamente, tem sua equipe de assessoria, de informações, sua formação, e sabe que a ciência, a melhor maneira de enfrentar isso é utilizando recursos da ciência. Não é só da ciência, mas a ciência ajuda muito a orientar as medidas que o Estado deve acumar. Eu acho que ela fala para um público que ela articula política e ideologicamente. Ela trabalhou esse público no golpe de 2013, 2014, 2015, na oposição aos governos do PT nos 12 anos e no último mandato da Mil, quase a gente não conta, porque foi bloqueado desde o início da sua vitória. Então, a minha impressão é que tem uma questão estratégica. E depois você tem gente direita, uma parte das pessoas direitas que são, não são negativos, acreditam na ciência, a ciência não é uma questão, ela pode ser usada aos seus descobertos e a velocidade com que você orienta as pesquisas muda com relação às prioridades de quem está no governo, mas os seus suas descobertas podem ser apropriados para quem é que seja, seja de esquerda ou direita. A bomba atômica tem em qualquer país, seja o país de esquerda ou direita, no caso atual, infelizmente, já tem muitos países que não deviam ter ou ninguém, mas como teve a corrida a partir da Segunda Guerra Mundial, então, acho que ela não tem uma relação direta com a ideologia. A minha impressão é que Trump e Bolsonaro jogaram para essa coisa da China, mas jogaram para a ideia de que não vou tentar normalizar uma situação. Isso não depende de mim, isso veio da China, vem do exterior, ou seja, sair desse assunto, como eram incompetentes para fazer isso, não queriam gastar mais dinheiro com saúde, não queriam sair do teto da emenda constitucional 95, não queriam, eles foram forçados a pagar 600 reais para as pessoas, queriam pagar apenas 200, eles foram forçados a todo tempo e estão faturando, apesar disso, em cima dessas medidas, nós precisamos tentar desconstruir isso, o que não está sendo fácil, está certo? Porque a própria campanha da Globo, ela tem um descerto descrédito perante essa base que recebe o auxílio, essa base que pensa um pouco, será que não é da China mesmo? Será que essa cloroquina, e aí vem metina, as porcaria, não funciona mesmo? Porque isso pode ter interesse dos farmacêuticos, o raciocínio do rovão acaba acreditando ao funcionar um certo árbitro, essa posição de vítima que elas fazem ser atacado por todos, é um pouco, recebe uma certa sensibilidade por parte da população mais pobre em geral, é o que me parece. Com relação às escolas, é um desastre, porque o problema é os jovens, você não vai conseguir disciplinar crianças pequenas e jovens para ficar um metro e meio, usar máscara o tempo todo, e você vai, por mais que você organize os turnos escolares, tudo, essas pessoas vão se infectar mais, em geral as crianças e jovens quando se infectam, as consequências são menos graves, mas existem também casos graves, mas eles levam para casa ao se contaminar e vão contaminar os mais velhos, os irmãos, os mais velhos, os pais, os avós, os professores, além dos professores todos, os professores vão estar lá o tempo todo se contaminando, porque eles vão estar todo dia convivendo com várias crianças, então o risco de contaminação da comunidade escolar é muito grande e isso tem que ser barrado de qualquer maneira, é uma outra atividade que é importante o ensino, tudo isso, mas tem que ter uma outra solução quando nós tivermos condições de risco bastante, muito baixo, muito, muito baixo, seguro e não transmissão por essa pela via da atividade escolar. Bom, está aí o Donato, o Donato chegou, estava na reunião da Câmara lá para discutir a lei de diretrizes orçamentárias, o Donato é o presidente da Comissão de Finanças da Câmara e ontem votou um projeto de lei que autorizou a volta às aulas, não é isso, Donato? e só para concluir, o Bira, o Bira foi central no governo da Prefeitura da Marta e sabe o poder de mobilização que a Prefeitura tem, se quiser o prefeito, se tivesse um prefeito para valer nessa cidade, tinha colocado a guarda municipal, os professores, o funcionalismo em geral para mobilizar, para garantir a quarentena, garantir condições de isolamento, ter a fisioterapia, a ginástica para quem foi infectado, enfim, faltou isso, não é, Bira? Faltou essa capacidade, eu não digo gerencial, mas essa vontade política que um prefeito tem que ter, porque eu olho sempre para o Edinho lá em Araraquara, o que ele está fazendo e está garantindo que é um dos municípios que tem o menor número de infectados aqui do estado de São Paulo. Mas vamos dar a palavra para o Donato aí, dar uma novidade aí para nós. Obrigado, Zaratini, boa noite, Zaratini, boa noite, Adriano, e muito boa noite, doutor Ubiratã, é um prazer poder falar com você aí, plenamente recuperado. Ubiratã foi a nossa primeira ou segunda live aqui, foi um domingo à tarde, inclusive, a gente fazia live de domingo, foi uma live muito importante, nos iluminou bastante e a gente ficou muito preocupado com você, mas graças a Deus está tudo em paz, você está aí na luta de novo. Como foi dito aqui, eu estava aqui na votação da LDO e não consegui participar do início da live, mas ontem, o projeto do governo, ele é malandro, é um projeto malandro, porque ele não põe uma data de volta às aulas, mas ele coloca coisas implícitas, como se as aulas fossem voltar em 2020, eles fogem do debate, jogam que o debate é puramente da saúde. Qual o primeiro problema? o comitê científico do Dória? Oi, Pira. O seu som está sendo também ruim. O som está ruim? Não é para mim, é que. Está ruim para todo mundo ou só está picotando? Está ruim para todo mundo. É? É. Eu vou ver se eu entro em outra rede aqui, eu já saio, já e volto. Então, está bom. Adriano. Pira, já que você está com a palavra, fala uma coisa que é importante para a gente. É sincera, você percebeu que você estava entubado? Você percebeu, porque você ficou trabalhando até os 47 segundos do tempo, aí você entrou, aí foi piorando. Como é que foi esse túnel do tempo? Pode contar para a gente? Não, eu comecei com esse sintoma dia 1º de maio, fiquei em casa, fiz o teste do nariz. Como você começa com esse sintoma, a gente deixa para fazer o teste pelo menos 48 a 72 horas depois para a chance de ser positiva é maior, né? foi o que eu fiz o positivo, fiquei em casa monitorando, enfim, meus sintomas, digamos assim, até que no dia 10 eu comecei a ter uma queda na saturação de oxigênio, eu tenho um equipamento que eu uso para medir nos pacientes, obviamente medir, as pessoas não precisam ter isso, mas se sentir mal deve procurar a unidade para fazer essa medida se necessário, e aí quando eu internei fiz alguns exames que já identificou o início de doença que a expectativa é que com a internação e o uso de alguns medicamentos eu poderia controlar a inflamação em poucos dias e ter alta, só que eu internei dia 10 e dia 12 à noite eu tive que ir para a UTI, porque ela evoluiu muito rápido em 48 horas. E quando eu fui para a UTI eu apaguei a minha memória completamente até quando fui estubado, porque provavelmente eles dão alguns medicamentos sedativos para você ter muita falta de ar, fica inquieto, então eles dão alguns medicamentos para você dar uma acalmada e esses medicamentos com muita frequência dão amnésia, o que para mim foi óbvio que eu estava acordado conversava com todos eles até na hora da intubação conversei com a anestesista que foi me intubar segundo e eles me falaram depois mas eu não me lembro de absoluta menor passar o catéter arterial venoso sonda em tudo quanto é lugar e eu não lembro de absolutamente nada que é óbvio que é bom porque são procedimentos desagradáveis eu só lendo após a estumação na hora que eu estava deitado uma conversa que eles iam tirar o tubo e eu percebi que puxou o negócio da minha garganta e que assou na hora o traqueal enfim e aí eu logo depois acordei e vi um residente meu me olhando por um momento que eu então eu fiquei na UTI cinco seis dias sem intubar e não lembro de nada e depois cinco seis dias intubado aí também não lembro de nada porque eu estava sedado completamente só lembro depois que retirou a intubação ou seja, quando eu fui extubado e depois de alguns dias extubado eu fui para a enfermaria e eu não conseguia quando eu não conseguia ficar sentado eu perdi completamente a noção do equilíbrio porque eu estava muito tempo deitado de barriga para cima e quando entubado de barriga para baixo a gente chama de posição pronado que às vezes a doença acomete muitas regiões posteriores dos pulmões então você precisa deixar a pessoa deitada de bruxo para ventilar melhor as áreas maiores do pulmão e eu fiquei perdi a noção do equilíbrio e não tinha força zero para andar não tinha força nenhuma até e também não conseguia comer perdi toda a capacidade que você aprendia a tomar água aprender a tomar papinha que não tinha harmonia entre a boca o esôfago ou seja você tinha o risco de aspirar para o pulmão se você não tentasse alimentar com muito cuidado devagar aos pouquinhos foi daí que perdi peso tive uma atrofia muscular importante por isso que eu falo isso aconteceu comigo acontece com um monte de gente e elas precisam eu tenho condições melhores de me cuidar na minha casa agora uma grande parte do povo fica numa situação quando tem alta com a recomendação procura unidade básica de saúde mais próxima não é ele que tem que procurar a minha sugestão já tem dado é que quando o hospital vai dar alta para o Adriano para o Zaratini para o Donato para mim ele informa a unidade de saúde se eu sou dono alta para tal pessoa condição clínica dele é essa as necessidades são essas podem ir lá a partir de hoje para verificar essas condições da casa de salário de economia doméstica permite ele continuar o tratamento de casa da melhor maneira possível hospital de vir tomar iniciativa de já informar a unidade de saúde porque como prefeitura não vai atrás disso os hospitais deveriam tomar essa iniciativa todos os locais onde teve gente internada pelo menos é claro que eu já comentei antes mesmo a parte dos que não eu estou hoje cuidando de uma enfermeira professora virtualmente e ela não internou está em 15º sexto dia da doença e está muito cansada aí eu converso com ela pedi para ela fazer alguns exames para saber se ela tinha critérios para ir internar ou não então uma pessoa e ela está muito fraca é uma pessoa assim muita gente que não se internou precisa de ter esse contato ativo do serviço de saúde com a pessoa que alguns acham que é isso mesmo estão cansada e aí podem ter na sua casa ficam mais fracos podem ter queda quebrar pernas especialmente idosos ter fraturas e ter é preciso avaliar a quantidade de pessoas que podem ter ido ao óbito depois de terem alta do COVID porque não receberam uma assistência adequada para sua recuperação e pegaram outras infecções respiratórias pela fraqueza fraqueza pelo problema nutricional ou tiveram algumas quedas no seu domicílio às vezes você sabe que os domicílios às vezes tem escada onde mora muita gente às vezes faz um puxado são situações que é atenção à saúde assistência social o programa de esporte da prefeitura devia estar todo em cada sua prefeitura aqui que nem loucos olhando tudo isso os casos novos para identificar isolar e os que já tiveram para cuidar para que se recuperem da melhor maneira e o mais rápido possível isso eles não estão fazendo até a prova encontrada exato como é que foi a votação ontem que tem muita gente perguntando aqui querendo saber da volta às aulas o Bruno Covas vai mandar a volta às aulas está sem som está desligado seu som está desligado me ouvem bem agora perfeito eu mudei de rede que eu estava com a rede do plenário agora estou no gabinete aqui bom é um prazer estar aqui com vocês em especial com o Bira é rapidamente é o projeto do do prefeito Bruno Covas um projeto malandro porque ele não dá uma data para a volta às aulas mas ele dá todo o contexto da volta às aulas utilizar o discurso que essa é uma decisão da saúde mas nós sabemos que a decisão da saúde deles não tem mais base científica nenhuma porque a recomendação de todos que nós ouvimos é que não tem sentido a volta às aulas com o tal do platô tão elevado na cidade de São Paulo aliás eles mudaram o critério de contabilização dos casos na cidade que é uma coisa grave há 15 dias atrás e a gente não consegue mais acompanhar a média móvel porque agora é em cima do registro do dia do óbito real então todo dia muda o número de casos para trás e fica muito confuso de acompanhar mas a gente sabe que o patamar de mortes na cidade de São Paulo está entre 80 a 100 por dia é brutal é brutal e eles vendem uma ideia de que está melhorando na cidade se está melhorando é muito discretamente então não tem condição de voltar às aulas as escolas são um grande fator de dispersão do vírus não é à toa que elas são as primeiras a fecharem não é à toa né e a gente fez uma batalha aqui ontem porque o projeto além de ter essa questão da volta às aulas e ser vendido como um processo para planejar a volta às aulas e tem pouca coisa de planejamento de volta às aulas na verdade ele tinha uma coisa de passar boiada né então a gente defendeu que tivesse no projeto que a gente voltasse às aulas só em fevereiro do ano que vem que isso permitiria que a gente nesse semestre preparasse as escolas do ponto de vista sanitário do ponto de vista de ventilação nós tivemos eu e o Zaratini tivemos uma escola que era do estado na Coab Raposo no sábado e a preparação da escola que é uma escola de latinha com uma ventilação precária nas salas era colocar ventilador na sala era essa preparação que eles estão fazendo então é ridículo ventilação reorganizar a circulação da escola enfim pequenas obras e capacitar os professores para esse novo momento porque vai ter que lidar com as crianças tanto do ponto de vista psicológico com os traumas que elas passaram com o período que elas ficaram fora do contato com as aulas só 18% das crianças acessam o ensino remoto na rede municipal então é um quadro difícil mas o principal é preservar vidas e a gente batalhou muito por isso mas o projeto tinha outros contrabandos o principal deles é que eles puseram a possibilidade de compra de vagas da rede particular para crianças de 4 a 5 anos isso é proibido pela constituição é proibido pela constituição dinheiro público para escolas particulares com fins lucrativos mas está lá e não está porque eles argumentam não pode ter uma explosão de busca da escola pública não tem nós mostramos os dados que não está tendo uma explosão de busca das escolas públicas é uma questão ideológica mesmo depois o Zaratini pode até falar da história do voucher que teve na discussão do Fundeb então o PSDB é ponta de lança disso e eles tinha isso no projeto e a gente foi contra e tinha outras coisas que são crimes eleitorais que a justiça eleitoral que a lei eleitoral proíbe eles não conseguiram organizar a distribuição de uniformes esse ano todo nem de material escolar e agora eles querem na véspera de eleição dar um cartão pra família e no bazar da frente da casa dela comprar um material escolar e uniforme na véspera da eleição isso é crime eleitoral impressionante a incapacidade desse governo do município em todas as áreas e faz uma cara de bonzinho impressionante impressionante como eles são bons de marketing de gestão de imagem a única gestão que eles são bons é de imagem é gestão de imagem porque a gestão é uma tragédia o Pira falou aqui a gente já tinha conversado parece que o problema da pandemia é da Secretaria da Saúde as suas prefeituras nem pra pôr um carro de som pra ir nos bairros um ou outro fez isso depois de muita pressão mas a maioria nem isso fez quanto mais organizar um comitê com associação de bairro com as igrejas com os comerciantes um comitê de mobilização que ajudasse as pessoas a entender a importância da quarentena e também fosse um comitê de solidariedade que mapeasse as famílias que pudesse amparar as famílias mais graves que pudesse identificar os casos mais graves rapidamente que pudesse orientar isso tudo era perfeitamente possível de fazer era de disposição política não precisa nem de orçamento e por falar em orçamento só pra ser grave rápido porque eu tô aqui a prefeitura de São Paulo tá aumentando a previsão de receita pra esse ano acreditem ou não ele tá com um discursinho que tem um rombo de nove e meio bi que é mentira segundo os dados da Secretaria da Fazenda saiu o balanço e a projeção eles vão aumentar em cento e sessenta aumentaram já a projeção pro fim do ano de cento e sessenta milhões por quê? vou explicar rapidamente a prefeitura trouxe de superávit do ano passado dois bi e meio o governo federal fez uma compensação por perda de receita de um bi e trezentos deixamos de pagar a parcela da dívida isso dá dois bi e pouco o governo federal mandou setecentos milhões pra saúde quem nos contou isso foi o Edson Aparecido pra mim e o Zaratini no dia que ele foi lá ele falou percebi setecentos milhões do governo federal aqui mais cento e poucos milhões do governo do estado e sabe quanto a prefeitura gastou a mais com saúde até agora? setecentos milhões você não pôs um dinheiro novo nenhum onde tem uma pressão grande é no transporte público porque com menos passageiro e mantendo a frota mais alta você tem um custo alto vai aumentar o subsídio essa é a grande pressão que tem mas que só o não pagamento da dívida já resolve então eles estão com as finanças equilibradas e estão gastando com recapeamento cem milhões no Anhangabaú com maquiagem quebrando o calçado Adriano tem o exemplo de São Mateus na Mateu Bey calçadas perfeitas quebrando tudo para fazer de novo isso na cidade inteira gastando uma fortuna em recapeamento eles estão prevendo o Bira entende bem disso estão prevendo um bilhão de reais em recapeamento é um negócio absurdo não vão conseguir fazer um bilhão mas 500 milhões já é muito o recapeamento eles não pararam um minuto isso o plano eleitoral deles não parou um minuto mas voltando aí para a volta as aulas só para a gente ser claro votou em primeira votação aí eu vou dar uma notícia que não é tão desanimadora que eu acho que ainda tem batalha para ser feita a gente começou antes da sessão às 3 da tarde acabou 11 horas da noite a gente obstruiu tudo o que pôde mas eles têm uma base mas a base deles que é de cerca de 40 vereadores 32 só votaram foi 32 a 16 eles precisavam de 28 votos então tem uma batalha para mudar 5 votos 7 vereadores deles simplesmente não votaram que já é um quem não votou votou contra na prática não quis colocar o contra mas mas não se comprometeu então tem um terreno de pressão porque tem uma coisa que a gente percebe não é uma coisa só dos professores dos profissionais de educação os pais estão apavorados os pais e as mães e a resolução do conselho municipal de educação é criminosa que joga a decisão para os pais e as mães se a criança tem que ir para a escola ou não é se o estado se eximir da sua responsabilidade central de proteger a vida e deixar ao livre arbítrio e as pressões e as necessidades de cada um então é absurdo eles vão querer votar em segunda votação na quarta-feira que vem então tem uma batalha ainda a ser feita em relação a isso e tem uma batalha que continua porque a volta às aulas não está definida no projeto então a gente também mesmo que a gente perca essa votação a gente tem um terreno de disputa ainda na opinião pública grande mas falei demais era só para contextualizar o debate essa posição deles na verdade reflete o chamado neoliberalismo a redução do estado a pregoada no campo da economia deitando raiz nas ações inclusive de solidariedade entre as pessoas ou seja o estado não só quer se desobrigar de ser um agente que ajude a estimular a economia em direção de gerar emprego de gerar renda para reduzir desigualdade mas ele também acaba pelas concepções que vão se desenvolvendo nesse campo se desobrigando de ajudar a estabelecer as relações humanas humanitárias de solidariedade prefere que alguém um grupo de pessoas vão lá doar prato de sopa do que ele exercer um papel ativo de ser organizador de todas as vontades de todas as exposições humanistas das pessoas e é o primeiro a se desfazer disso é uma coisa impressionante as consequências na cabeça desse dirigente de terem adotado a política de anti-estado ao longo de décadas é isso não é impressionante essa situação de apatia e a pressão econômica das escolas que eu acabei não falando mas é o grande orientador deles e a pressão econômica o secretário de educação deu uma entrevista para a Vejinha que é escandalosa para defender o tal do Walsher da educação infantil ele não defende porque tem uma pressão de vagas ele fala assim não nós precisamos ajudar as escolas particulares que estão com dificuldade então é a política é o interesse econômico determinando a política pública onde nós vamos parar então é trágico o Zaratini disse que lá no Congresso Nacional na discussão do Fundeb o a coisa do Walsher fala um pouco do que você me falou aí Zaratini eles fizeram uma quando a gente conseguiu maioria para aprovar o Fundeb que a proposta nossa era aumentar de 10% que o governo coloca no Fundeb para 20% ao longo dos próximos cinco anos então até 2026 mas aí eles vieram com uma proposta de para pegar a carona do fura-teto porque na verdade nós furamos o teto da emenda 95 aí eles falaram bom então vamos pegar aumentar para 23% e 5% a gente coloca para fazer um programa de Bolsa Família ampliado que eles chamam de Bolsa Verde Amarela que eles querem mudar o nome de Bolsa Família para pagar essa marca que é uma marca do governo Lula então eles queriam fazer a Bolsa Verde Amarela e aí eles queriam pegar 5% do Fundeb aí teve uma reação contrária enorme e falar não dinheiro da educação é dinheiro da educação dinheiro da assistência social é assistência social aí eles vieram com uma outra ideia não então vamos pegar esse 5% e vamos dar um voucher para os pais colocarem os filhos na escola infantil na educação infantil para as famílias de baixa renda vieram com a história do voucher que logicamente é um meio caminho aí para a privatização total do ensino né então mas aí não passaram também não conseguiram passar e aí nós falamos bom já que vocês propõem 23 nós vamos aprovar 23% e aí a gente determinou que 5% tem que ser para a educação infantil então mas para a educação infantil da rede pública certo então não tem nada de voucher não tem nada de escola privada então foi uma vitória muito boa até pela desarticulação que eles têm né aquela confusão toda vocês estão vendo aí o negócio da CPMF né até o Rodrigo Maia tirou sarro hoje falou é eles vão vir até com o nome em inglês para tentar enganar o povo mas é a mesma coisa é CPMF eles querem criar um novo imposto para tirar dinheiro e fazer a desoneração que ele chama da folha de pagamento que é os empresários não pagarem mais a previdência social né jogar nas costas da sociedade como um todo e o empresário não ter nenhum comprometimento com isso né mas eu acho que foi acho que essa ideia do voucher Donato não vai colar não não vai ser fácil para eles não é isso não tanto que eles já tinham aprovado o voucher aqui para 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 seis né para educação infantil de zero a três e fizeram dois chamamentos e não teve interessado agora que os caras faliram apareceu os interessados né e sem querer menosprezar o problema das escolas particulares não estamos aqui para destruir escola de ninguém mas o problema da escola particular é o problema do crédito que é o problema da empresa da pequena e média empresa é ter crédito o Guedes liberou um trilhão e duzentos bilhões para os bancos e segundo ele mesmo empossaram esse recurso esse recurso não chegou na ponta e é esse recurso que pode garantir uma sobrevida para as empresas e não é sair que nem doido querendo pôr em risco a vida das crianças e das famílias e dos profissionais de educação tá bom então Donato olha nós estamos aqui já no uma hora e cinco minutos né e eu tenho outra live agora começando aqui com o pessoal de Guarulhos Eloy Pietá que é nosso candidato a prefeito e o Pezão que é candidato a vereador né Pezão já foi vereador é deficiente físico é um camarada lutador nós vamos bater um papo lá eu vou ter que encerrar o Bira também tem outros compromissos e o Donato já trabalhou muito hoje também aí na cama eu tenho uma live com o Padre Jean do Valo Velho tem mais uma um abraço lá hein Donato eu mando sim um abraço então valeu Bira um abraço obrigado tchau valeu gente boa noite a todos e a todas obrigado